Qual o mínimo de material que eu preciso para fazer auriculoterapia? Que é Lirane Suliano e hoje eu quero te dar algumas dicas do mínimo que você precisa para começar a auriculoterapia. Primeira coisa, nós precisamos de álcool 70 e tem que ser 70% porque só ele atinge a parede celular das bactérias causando uma desnaturação. E aí sim nós eliminamos parcialmente as bactérias, é óbvio que a gente não elimina tudo. Mas vai tirar também as sujidades que ficam na orelha, poluição, eu consigo ter uma limpeza melhor. O que eu preciso para passar o álcool 70? Algodão. O algodão vai me ajudar de duas formas. Eu normalmente eu gosto de pegar o meu algodão e enrolar na minha pinça. Ou eu pego um cotonete, também é uma opção. Enrolei o algodão na pinça, passo o álcool 70 e eu consigo ter um controle melhor de passar em todas as dobrinhas que eu tenho no pavilhão auricular. Outra função do algodão é fazer um tamponamento. Eu coloco ele aqui no conduto do meu paciente. Poucas fibras de algodão, tá gente? Não vai colocar um chumaço de algodão não. Põe poucas fibras, coloca só para fazer uma barreira física e vedar esse conduto auditivo enquanto você estiver fazendo auriculoterapia. Vai que escapa alguma coisa da sua mão, uma sementinha, uma agulha e entra no conduto. Então assim eu me protejo e protejo o meu paciente, certo? Bom, outra coisa que eu preciso, é óbvio, eu preciso de uma pinça. Eu gosto, gente, dessa pinça aqui, ó, que ela não é nem muito grossa, nem muito fina, porque ela me dá uma estabilidade melhor. E outro item que eu vou precisar é a semente. Então eu tenho algodão, álcool, semente e pinça. Essa sementinha, no caso, ela já vem pronta, é uma cartelinha pronta com um micropor ou aqui no caso esparadrapo. Vou pegar e vou colocar já no meu paciente. É só isso que eu preciso, é o mínimo que eu preciso. Claro que se eu quero ir um pouquinho além, eu posso comprar sementinha assim, ó, no pacotinho. Esse pacote aqui mostra pra mim que ela é estéreo. Eu posso colocar na minha plaquinha de sementes, aí é um pouquinho a mais. Eu ponho na minha plaquinha, ponho as sementinhas aqui, passo o micropor, corto nas canaletas com o meu estilete. Se você quiser ver como monta uma placa dessa, eu vou colocar o link aqui pra vocês e vocês podem acessar esse vídeo no canal. E também eu posso ter uma cartelinha de agulhas, tá gente? Essas cartelinhas vêm assim, ó, em papel estéreo. Essa agulhinha, você não precisa comprar vários tipos não. Você compra a de 1,5. É uma agulha semi-permanente de 1,5. De 1, ela tem uma pontativa menor. Às vezes, ela cai mais facilmente. A de 1,5, eu tenho um equilíbrio a mais ali. E tem uma também de 2,5, mas essa dói muito. Eu não aconselho você a usar, não. Então, pra eu montar minha sementinha na placa, eu vou precisar de um micropor. Ao mesmo tempo, pra eu fazer a minha agulhinha, também eu vou precisar de um micropor. Por quê? Porque eu coloquei a agulhinha e aí eu pego um quadradinho de micropor e cubro essa agulha pra proteger. Outro item que eu posso ter, que é um pouquinho a mais do mínimo, é uma lanceta de sangria. Irani, pra que eu preciso de uma lanceta de sangria? Eu tenho alguns casos que eu gosto de usar. Principal uso da minha lanceta. Ah, não gosto de fazer sangria, não quero contato com sangue. O único que eu acho que você deveria aprender a fazer é uma manobra que a gente faz aqui, ó. No ápice da orelha para baixar uma pressão arterial que estivesse muito elevada. Mas se não, gente, eu tendo a agulhinha semipermanente 1,5 e a minha sementinha, eu já consigo atender todos os casos de auriculoterapia. E eu já me diferencio um pouco dos demais. Porque tem gente que só usa semente. E eu oferecendo uma agulhinha e uma semente, eu tenho duas vertentes aí, duas opções pro meu paciente. O mínimo é o que eu falei no começo. Um pouquinho a mais esse material que eu estou conversando aqui com você. Claro que eu tenho muito mais na auriculoterapia. Mas esse é um kit básico pra você começar a auriculoterapia tendo resultado, tendo transformação, fazendo com que o paciente se interesse pelo aquilo que você está fazendo com ele em termos de tratamento. E possa indicar o seu trabalho ou ir além. Então eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil pra você. Qualquer dúvida que você tenha sobre material, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque a gente está postando uma série de vídeos aí, fazendo lives. E aí você é avisado pelo YouTube, ok? Gente, a gente se vê no próximo vídeo.